E nós vamos ao vivo direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o Grupo RCN de Comunicação, com os destaques desta sexta-feira, a nossa jornalista Glória Maria, falando direto de Campo Grande com a gente. Bom dia, Glória! Qual o seu destaque para esta sexta-feira? Bom dia, tudo bem? Bom, o governador do estado, Reinaldo Azambuja, assinou nesta quinta-feira o decreto de emergência dos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana, Porto Morte, Sonora, Rio Verde de Mato Grosso, Cotim, Bodotena, Jardim, Bonito, Anastácio, Corguinho e Rio Negro, afetados por desastres classificados como incêndio florestal, incêndio de parques, áreas de proteção ambiental e áreas de preservação permanentes nacionais e estaduais ou municipais. A explicação entrou em vigor hoje e tem duração de seis meses. O decreto foi motivado pela intensa estiagem, que já dura mais de 25 dias no estado e o aumento em focos de incêndio em todo o estado daqui do Mato Grosso do Sul. que já dura mais de 15 dias no estado daqui do Mato Grosso do Sul, que já dura por dia do Mato Grosso do Sul. que já dura mais de 15 dias no estado daqui do Mato Grosso do Sul, A CIDADE NO BRASIL